Na aventura de hoje, o Bebê-Aranha vai acabar invadindo o bunker do seu pai, Zumbi Secreto. Exatamente, do Homem-Aranha Zumbi. E essa aventura vai ser super incrível. Será que ele vai conseguir curar o Homem-Aranha? Vamos ver o vídeo até o final. Ah, inferno! Eu não acredito que eu fiquei sem meu papai! E ele virou a parreria de um zumbi idiota! E agora ele está se escondendo do sol em todos os lugares! Ele não pode ver uma sombra que ele pega e já fica dentro da sombra! Ai, meu Deus, eu não sei porque eu estou tão rápido pra ele! Eu vou tentar procurar o bunker do meu papai por aqui! Cadê? Cadê? Será que está aqui? Não, não está aqui! Que merda! Quer saber? Eu estou brava, todo mundo! Toma! Ai, calica! Ai, caramba! Ai, calica! Ai, eu estou muito bravo! Eu tenho que recuperar o meu papai de volta! E pra isso, eu vou ter que encontrar outro super-herói aqui! Porque o meu papai já não é mais o melhor amigo da vizinhança! Ai, droga! Eu vou ter que encontrar alguém que seja super rápido e que consiga encontrar meu papai no espaço-tempo! Deixa eu pensar quem é! É, eu acho que é o Sonic! Eu sou o Flash! O homem mais rápido do mundo! E eu estou aqui para derrotar criminosos! Hã? O que está acontecendo aqui? Isso foi uma explosão! Volta! Eu tenho que chegar lá na velocidade da luz! Quem está fazendo isso? Hã? Bebê-aranha! Bebê-aranha! O que está rolando por aí, bebê-aranha? Ai, não me bata, rapaz! Para com isso, seu bandido! Por que você está explodindo tudo? Cadê o seu pai? O meu pai? Eu queria que aparecesse o homem mais rápido do mundo! Mas apareceu essa boneca aqui na minha frente! Eu queria o Sonic, rapaz! Eu sou mais rápido do que o Sonic! Qual foi, homem-aranha, bebê? Eu sou o Flash! E eu já derrotei o Savitar, o Godspeed e eu salvei a Iris mais de 50 vezes! Dessa vez eu vou acreditar, você correu muito rápido! Eu preciso da sua ajuda para salvar o meu papai! O seu pai? Mas, calma lá! O que aconteceu com o seu pai? Eu odeio o baianinho da casa do caia! Não, para com isso! Você está matando inocentes, bebê-aranha! Você não pode fazer isso! Você é um super-herói! Acabei de quebrar um... Quanto é roupa de MDF! É verdade! Os itens da Casa Bahia são muito bons! Olha só! E lá tem uma geladeira de 4 mil reais! Não, não é na Casa Bahia! Na Casa Bahia era 4,500! Na Americanas vale mais a pena, bebê! Mas, enfim, vou te mandar o papo! Você tem que fazer a seguinte coisa! Sair daqui e salvar o seu pai! Não, eu não posso! Porque ele está escondido dentro de um biker! Ele virou zumbi! Ah, zumbi! Mas eu morro de medo de zumbi! Ah, meu Deus! Então, ele virou um zumbi! E ele está escondido das profundezas do sol! Ele não pode tomar sol! Ah, mas que porcaria! Ele virou um super zumbi! Isso é muito perigoso! Sim! E você tem que me ajudar a encontrar o bunker! Se eu odiar! Tá, mas... Como que isso vai funcionar? Você sabe aonde que esse bunker fica? Olha, ficava localizado numa praça! Só que eu não sei que praça! Debaixo de uma pedra! Tá, olha só! Vamos pegar algum carro aqui! Ei, senhora! Me empresta esse carro! Legal! Dá licença! Ok! Vai! Entra aí logo, bebê! Entra logo, bebê! Vai! Vambora! Uou! Nossa, eu nunca tinha feito isso! Depois eu devolvo, senhor! Desculpa! Depois eu te devolvo! Tá! Vamos indo pra praça central aqui do mundo do GTA V! Porque talvez lá nós possamos encontrar o que nós estamos procurando! E a gente tem que, logo, o mais rápido possível, criar um antídoto pra voltar o seu pai a ser normal! Porque ele não pode ser um zumbi! Nossa, você é plus! Eu só queria encontrar ele e você quer curar! Isso é muito bom! Sim! Vamos lá então, bebê aranha! Yes! Ah, parabéns pra mim! Ai, opa! É, palminha! Parabéns pro Pauldo! Eu consegui a maior solução de todas! Que até o Walking Dead vai ficar pistola comigo pra não dizer outra coisa! Eu acabei de inventar a cura do câncer! Não, tô brincando! Eu acabei de inventar a cura do zumbilismo! Ninguém mais vai ser zumbi nessa porcaria de cidade! Mas isso daqui eu vou usar só pra mim! Porque só tem uma dose! E se eu virar zumbi algum dia, a Sabrina foi treinada pra poder aplicar no Pauldo! Ho, 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 ho! Quer saber? Agora eu vou tirar a onda, vou pra prainha, descansar mesmo um dia! E vou descansar e tomar muita água de coco! Ha, 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 ha! Estamos chegando aqui, bebê aranha! Ah! Graças a Deus! É bora do pique, né? Ah, ha, ha! Ela! Aqui, ó! Ah, que pato, cara! Ah! Ai, mulher que retardado! Aqui, chegamos! Chegamos! Yeah! Chegamos! Agora nós vamos encontrar o bunker do seu pai zumbi! Sim, mas nós temos um problema! Qual é o problema? O buraco é muito apertado em seu caminho! Ah, olha só, bebê! A sua voz está muito grossa! Ah! É que eu tava sem a minha máscara! Ai, meu Deus! Bebê, você tá tão desligado que parece que você tem PDH! Ah, mas eu tenho, por isso que eu não passei na escola! Então, o buraco é muito apertadinho e você não consegue entrar, só o bebê aranha! Sério? Mas você já descobriu aonde que é a entrada do bunker? Hum, ah! Ah! Ah, já! Caramba! E aí? Nossa, então você vai entrar e vai ficar todo molhado! É aqui, rapaz! Ah, é aqui! Ah, é nesse furo aí da... É nesse furo aqui? Caramba! Beleza, então, bebê aranha! Tenta se espremer e entrar aí nesse bunker! Eu vou ficar aqui de guarda! Ai, tá bom! Deixa eu ver se é você... Entra! Entrou! Yes! Agora só vamos esperar! Ah! Meu bunker secre... Ah, ah, ah! Filho! Papai, vem aqui, vem! Aqui, vem! Vem! Aqui, vem! Ah! Pronto, papai! Eu te encontrei, maldito! Isso daqui tá parecendo o Elden Ring, é o Elden Ring! Ah, esse é zambi! Ah não, papai! O senhor tem que sair daqui desse plantio, o senhor tá parecendo um velho! Vou sair! Ah, o senhor vai te matar, papai! Volta aqui! Papai! Meu Deus, eu preciso de um antídoto platinho! Eu vou te matar! Ah! 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 Eu saí agora eu vou pra praia, aonde ninguém consegue derrotar zumbis! Ah! Tô na praia! Que beleza! Adoro ser zumbi! Ah! Pato? Ah! Ah! Vou te devorar, Pato! Ah! 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 Águém! Isso mesmo, rapaz! Só homem aranha e você viron zumbi? Virei! Ah! Não, não, não! Socorro! Socorro! Eu não vou usar o meu antídoto e você! Ah! Ainda bem, porque eu adoro ser zumbi! Ai, meu Deus do céu Eu vou ter que sacrificar o meu O meu atídoto Pra acertar esse Homem-Aranha Não Quer ver? 3, 2, 1 Ai, meu Deus, obrigado, pato Yes Agora o Homem-Aranha voltou a ser normal Eu gastei o meu último atídoto Que eu ia guardar pra mim e pra você Agora toma isso pra você, otário Valeu, pato